Olá, meus queridos! Olá, meus queridos! Hoje vamos testar aqui um jogo que inclusive ele é de graça na Steam e ele é um joguinho mini criado para o Oculus Rift o grande acessório do momento que não existe ainda mas é um jogo de graça que a gente vai entrar dentro da mente da pessoa na cabeça, do cérebro, né? Nó de tibiquinho Vamos lá Então vocês imaginem que isso a gente está jogando com a visão de 3D em primeira pessoa aqui Então isso deve ser uma loucura, né? Olha que loucura, Eric! Uh! Montanha russa, hein? Assim que é a minha cabeça? Ah, isso são os neurônios, ó Sua cabeça é assim Isso tem os neurônios Isso é microscópico, né? E o... ok, der Vai lendo aí pra gente Ah, a gente tem que mirar, ó Nesses elementos aqui, ó Vermelhos São pra criar as conexões dos neurônios Tá vendo? Então assim Esse é um jogo de teste, né? Um joguinho pra testar o Oculus Rift E... E de graça você pode baixar no Steam também, meus queridos A qualquer momento Good job E... Mas eu achei tão bonito que eu achei que vale a pena testar, né? Mesmo a gente não usando o Oculus Rift Acho que vale a pena testar a bagaça Porque é bonito Bonito demais Da conta Surto É assim que é o jogo? Ó, nossos neurônios Estamos passeando dentro dos nossos neurônios É uma montanha russa de neurônios Imagina isso em 3D Deve dar uma ânsia de vômito Que eu vou te falar, meus queridos Montanha russa em 3D Vai estar em 2D Ó, estamos aqui em 2D Mas... Esse jogo aqui é feito pra gente viver em 3D, né? Um dia, teremos o Oculus Rift Não sei se o Oculus Rift Ou teremos um outro Nossa, o que é isso aqui? Nossa E aí? Acho que é frio Não, Eric São os neurônios Ó, a gente tá ligando os neurônios Tá vendo? Por quê? Porque nossos neurônios Tão dentro do nosso cérebro Certo? E se a gente liga A gente faz sinapses Nosso cérebro forma um sinapses Que são as ligações entre os neurônios Essas ligações O que acontece com essas ligações? É isso que forma a nossa inteligência, né? Quanto mais os neurônios interligados A gente consegue ser mais inteligente Certo? É, e eu tô muito ligado Meus neurônios Mas o que é? Neurônios Neurônios, maluco Neurônios Neurônios Tão bem ligados Ih, perdemos um neurônio aqui E perdemos E essa pessoa não vai ficar tão inteligente Não vai ficar tão inteligente Porque a gente perdeu o neurônio Ô, perdemos dois neurônios Agora vai ficar menos inteligente Ó, tá vendo? Você junta o neurônio e forma a sinapse Ele gruda, ó Ele forma um caminho, tá vendo? Que é a sinapse do nosso cérebro Tá vendo? Sei lá até onde vai esse jogo Vamos indo, vamos indo pra ver Ô, maldito Agora vai ficar menos inteligente Agora vamos para neurônios desordenados, né? Desordenados Nossa, sério, ó É mais difícil É um pouco difícil Tá lá Foi outstanding nossa performance Produção, o que é outstanding? Pode ser destaca Três estrelinhas só Well done É isso, meus queridos Esse é o jogo, tá? Só pra avisar pra vocês E de novo O jogo é esse É isso Para que tenham gostado O Eric gostou tanto Que é Mas é isso, ó É um joguinho É um joguinho demo Só com o mouse Isso, só com o mouse Ele nem clica o mouse É isso, meus queridos É só movendo o mouse Só movendo o mouse É isso Espero que tenham gostado Desse joguinho In Mind Do jogo pra Oculus Rift Mas você pode jogar Baixar no Steam de graça E vai jogar um pouquinho aí É pequenininho Tranquilinho Então assim Se você quiser testar Essa experiência aí Vale a pena Um papinho Não levou pra nada não Não leva nada não Porque assim É Eu lembro Tem que vir aqui, Eric Onde? Aqui O que é nóde? Nóde você tem que mexer aqui Aí Entramos dentro da mente humana E é isso Espero que tenham gostado Gostaram do vídeo Joinha Favoritem Comentem Se inscrevam no nosso canal Se ainda não se inscrever Beijo no neurônio, né? Beijo no neurônio Beijo no neurônio É isso aí Primeiro é nada